Ele passando também, baniram o Ari dele, mas bicha, se eu pegar a Zira aqui... Ai, 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 é interessante. O Aiel ainda é a eterna promessa do cenário? Fala, Rosário. Calma aí, calma aí. Há muitos anos. É que aconteceu uma coisa chata de um tempo para lá, ele entrou em um time, cowboy, enfim. Menos 200. Fatalidades aconteceram. Menos 200k. Menos 200k, é. Tá, aconteceu umas coisas. Deu uma história. Ah, que isso?